Olá, que bom que você veio! Hoje eu vou apresentar para você este Malbec Los Olivos da famosa e premiadíssima vinícola Zuccardi de Mendoza, Argentina. Sim, a Zuccardi ganhou por três anos consecutivos como sendo a melhor vinícola do mundo. Vou contar para você a história da Zuccardi, a história desse prêmio e depois nós vamos degustar e eu vou analisar esse vinho para você. Tenho certeza que você vai gostar desse vinho. Por isso vou deixar na descrição o link da importadora caso você queira mais detalhes. Voltamos em cinco segundos com informação e objetividade. Eu sou o Maurício Ferreira e esse é o canal do Apaixonado por Vinhos. Se você gosta de aprender sobre vinhos, meu amigo, este também é o seu canal. Então vamos direto ao assunto sem enrolação. Vou falar para você das credenciais da vinícola Zuccardi. Veja só, como eu disse no início, ela ganhou por três anos consecutivos a melhor vinícola do mundo pela World Best Vineyards. É uma instituição que seleciona entre as melhores vinícolas qual que é a top. Em 2021 foram selecionadas as vinícolas por 500 jurados, jurados do mundo inteiro. Obviamente, o principal quesito é a qualidade do vinho, mas não é só. Não basta que a vinícola tenha vinhos de alta qualidade. É necessário que ela tenha uma infraestrutura para receber os seus clientes, os seus consumidores, aqueles que vão visitar a vinícola. Então tem em consideração o local, a beleza, a estrutura, a gastronomia. Veja só, a Zuccardi foi campeã por três anos consecutivos. Significa que ela sabe como fazer vinho e tem uma bodega lindíssima, que é chamada Piedra Infinita, lá no Vale do Uco, a mil metros de altitude, com uma vista lindíssima para a Cordilheira dos Andes. Vale a pena visitar a Piedra Infinita. Eu estive em Mendoza no mês de julho, mas não consegui visitá-la. Visitei outras porque ela tinha uma lista de espera de mais de três meses, justamente em razão dos muitos prêmios que ela obteve. A história da Zuccardi é muito interessante. Veja só, o fundador Alberto Zuccardi é um engenheiro agrônomo, que foi até a Califórnia, nos Estados Unidos, e se encantou ao ver o sistema de irrigação que eles utilizavam nas suas vinhas. Isso em 1963. Ele ficou encantado com o sistema de gotejamento. Hoje, que é uma prática natural, naquela época não era. Então ele decidiu implantar e vender esse sistema na Argentina. Mas, inteligente que era, ele sabia que não bastava ele vender uma ideia. Assim, ele plantou a sua própria vinha e utilizou nesta vinha esse sistema de gotejamento. O que aconteceu é que Alberto Zuccardi pegou amor pela produção de vinhos. E a venda do sistema de irrigação ficou num segundo plano. E assim surgiu a Zuccardi-Oais, que leva o nome da família para a produção de vinhos. E aonde que ele plantou essas vinhas? Lá no Vale do Maipu, em Mendoza, que era, na época, a região tradicional para a produção de vinhos. Hoje, a Zuccardi já está na terceira geração. Mas mantém uma tradição familiar na forma como produziram seus vinhos com alta qualidade. Apesar da tradição familiar, a Zuccardi tem hoje um dos maiores centros de pesquisas de vinho de toda a Argentina. A Zuccardi não se contenta em plantar somente as uvas mais conhecidas. Ela planta e pesquisa mais de 35 variedades que são pouco utilizadas lá na Argentina. Sempre procurando novos produtos e aprimorando a qualidade. Hoje, a Zuccardi é comandada pelo jovem enólogo Sebastian Zuccardi, que é a terceira geração da família. Sebastian afirma que a produção de bons vinhos se assenta para ele na tradição da família, que sempre produziu bons vinhos e ainda na busca da modernidade, mas sem abandonar a tradição e a qualidade dos seus vinhos. Sebastian Zuccardi foi escolhido entre os dez maiores e melhores enólogos da América do Sul. Foi escolhido o primeiro. Ele é o melhor enólogo da América do Sul e não é só. Ele e o seu pai, José Alberto Zuccardi. José Alberto Zuccardi é filho do Alberto Zuccardi, o fundador. Então, Sebastian e o pai José Alberto Zuccardi são reconhecidos entre as cinco personalidades da Argentina de maior influência no mundo do vinho. Tudo isso para dizer para você que quando a Zuccardi coloca um vinho no mercado com o seu nome, é um vinho de boa qualidade, de altíssima qualidade. Eu falei há pouco que a Zuccardi pesquisa novas uvas e novas castas que não são tão usuais na Argentina. E não é só. Desde 2008, a Zuccardi criou um centro especializado na pesquisa do terroir. A Zuccardi quer entender por que uma parcela de vinhedo produz um vinho de grande qualidade, diferente de outras parcelas. E assim, é conhecendo o terroir que Sebastian Zuccardi vai plantar em cada parcela uma uva específica. Sebastian Zuccardi afirma, Eu não procuro produzir vinhos perfeitos, mas procuro produzir vinhos que possam manifestar todo o terroir de onde as uvas são plantadas e assim garantir uma ótima qualidade. Então, vamos ao que interessa, falar do vinho e provar o vinho. Este é o Malbec Los Olivos da Zuccardi. É interessante. Não é porque está escrito no rótulo Malbec que o vinho seja 100% Malbec. Argentina, Brasil e outros países, quando vendem um vinho monovarietal com o nome no rótulo, eles podem colocar de 10% a 15% de outras uvas. Mas, neste caso, este Malbec Los Olivos é 100% Malbec. Ele passou por barricas francesas, mas apenas 50% do vinho. Metade do vinho ficou em barricas francesas e a outra metade ficou lá nos tanques. E por que isso acontece? Por que o Sebastian Zuccardi fez essa opção? Eu vou tentar explicar. Quando o vinho passa pela barrica, isto é, por madeira, você tem os taninos amaciados. Essa é uma grande intenção de se passar o vinho por barricas de carvalho. Mas, quando você passa por barricas de carvalho, o vinho pode perder um pouquinho as suas características de fruta. Assim, metade passando por barricas de carvalho, francesas, nós temos o amaciamento dos taninos. E a outra metade, que não passou, vai conservar todo o seu potencial de fruta que esse vinho tem. Realmente, este é um vinho de entrada da Zuccardi. Você poderia até falar que entre os vinhos mais renomados e mais caros, seria até um vinho mais simples que a Zuccardi produz. Mas, tem um detalhe, a Zuccardi é um grande produtor, tem uma grande responsabilidade ao assinar um vinho. Assim, mesmo este vinho de entrada tem uma ótima qualidade e entrega para você muito mais do que você paga. Se você quiser, eu deixei lá na descrição o link da importadora para você ter maiores detalhes sobre este vinho. E da onde vem o nome Los Olivos? Eu explico. Tanto os olivais, quanto os vinhedos, tem uma grande importância para a família Zuccardi. Lembra que eu disse que o Alberto Zuccardi fundou a sua vinícola lá no Maipú? Sim, lá no Maipú tem produção de vinho até hoje. Este aqui foi produzido no Vale do Oco de maior altitude. O Maipú está numa altitude bem mais baixa. É lá que está a bodega Santa Rúlia. Sim, a Santa Rúlia, ou Santa Júlia, como você conhece, pertence à família Zuccardi e foi onde tudo começou. A Santa Júlia está lá no Maipú, inclusive estive visitando no mês de julho passado. E logo em frente à Santa Júlia, separada apenas por uma pequena estrada vicinal, você tem um centro de produção de azeite que a Zuccardi chama de Almazara. A Almazara é uma produtora de azeite da família Zuccardi de altíssima qualidade. Eu estive lá, inclusive, degustando os seus azeites. Daí a importância dos olivais para a família Zuccardi é que esse vinho recebeu o nome de Los Olivos. Eu já disse várias vezes e vou repetir. Este Malbec foi produzido no Vale do Oco, em Mendoza. E por que isso é importante? Porque no Vale do Oco, a mais de mil metros de altitude, que são produzidos os melhores vinhos e os melhores Malbecs de toda a Argentina. É de lá que vem esse vinho. No canal, eu tenho um vídeo em que eu explico detalhadamente o porquê o Malbec do Vale do Oco é melhor que os demais Malbecs. Vou dar para você apenas uma ou duas informações. Depois você pode ir lá assistir o vídeo, que eu vou deixar o link aqui. Veja só, quanto maior é a altitude onde a uva é plantada, no caso de Mendoza, Argentina, ela recebe uma maior insolação. E assim, as uvas amadurecem, o Malbec amadurece e o tanino vai ficando cada vez mais macio. Mas não é só. Durante a noite, a temperatura despenca. E assim, despencando, é como se o processo de maturação paralisasse. E com isso, ela leva mais dias para maturar. Levando mais dias para maturar, há uma retenção de aromas, sabores e da acidez. E a acidez é de grande importância para o vinho. Deixa esse Malbec, inclusive, mais elegante. Vamos provar ele daqui a pouco. Quiser saber qual é a importância da acidez no vinho, também gravei um vídeo, está no canal. O link está aqui em cima. Finalmente chegou a melhor parte. Nós vamos abrir este Malbec. Vamos fazer a degustação. E depois, na sequência, vou falar da harmonização. E ainda vou dizer o preço deste vinho. Vamos lá. Que maravilha. Vamos então degustar este Malbec Los Olivos, produzido pela Zuccardi. Eu deixei esta garrafa devidamente refrigerada na adega climatizada, de maneira que ela deve estar aqui aproximadamente a uma temperatura de uns 15 graus. Tenho aqui um fundo branco. E para que o fundo branco? Justamente para ver a intensidade da cor do vinho. Este é um vinho profundo. Colocando o dedo do lado de fora da taça, obviamente, você não consegue enxergar os dedos. Da mesma forma, se você olhar pelo centro da taça, você não vê a haste, o pé da haste aqui. Significa que é um vinho profundo. A intensidade aromática dele é média. E a cor dele é rubi. Um rubi vivo. Vamos ver quais são os aromas que aparecem neste vinho. É certo que seria necessário esperar aqui alguns instantes, para que ele possa oxigenar. E assim liberar os aromas. Se você quiser aprender como identificar os aromas do vinho, eu tenho já um vídeo no canal. Vou deixar o link aqui, que eu explico detalhadamente como você consegue desenvolver essa habilidade. Não é difícil. Basta apenas um pouquinho de prática. Aqui nós temos uma riqueza de frutas, principalmente frutas negras. É aí uma amora, um mirtilo, um cassis. Frutas negras maduras. E essa percepção das frutas negras maduras, são justamente decorrente da boa maturação que esse Malbec teve. É interessante. A passagem por barrica de madeira, revela aqui para a gente notas de especiarias. Como se fosse uma canela, né? E ainda eu percebo uma pequena nota de cacau. Vamos ver na boca. A gente faz o vinho passear por toda a boca para ter essa percepção melhor. É um vinho seco, obviamente, né? Uma acidez média mais, isto é, acima de média. Não é uma alta acidez, mas é uma acidez média mais. Uma acidez muito gostosa. Estou falando, estou salivando aqui. E essa acidez é muito importante para a harmonização. O que mais podemos falar deste Malbec? Ele tem taninos muito macios, né? Taninos muito macios. Você quase não sente qualquer incômodo na parte da gengiva superior. Mas ainda, o álcool dele, apesar de ser 14,5%, ele não chega a esquentar. Significa que o álcool está muito bem equilibrado. Essa é uma característica de um vinho desequilibrado quanto ao álcool. E você, ao engolir o vinho, você sente uma sensação de calor acima do normal. Você nem percebe que ele tem esses 14,5% na boca. Como a acidez é elevada, quase alta, e você tem o álcool 14,5%, forma esse equilíbrio, de modo que o corpo dele não é um vinho encorpado. O álcool faz com que aumente o corpo do vinho e a acidez diminui. Com isso, você tem um vinho que não é leve, mas pelo menos de médio corpo, um pouquinho acima de médio. É um vinho, que eu diria para você, elegante. Na boca, eu percebo as frutas e também percebo... com uma maior intensidade também, as notas de especiarias. Principalmente a canela e também o cacau. O cacau na boca é como se fosse um chocolate amargo no final de boca. E a intensidade de fruta é muito boa. É um vinho muito interessante, gastronômico, e que para mim é um bom vinho, muito mais do que bom. Já explico já qual é a classificação que eu tenho para este vinho. É interessante que o final, eu estou falando com você, e o final ainda, estou sentindo aqui o final do vinho. É um final quase longo, um final tendendo a longo. Quanto maior tempo a sensação agradável do vinho permanecer no seu palato, isso é uma indicação de um bom vinho. E esse vinho tem o final tendendo a longo. É uma safra 2020, mas você pode tranquilamente tomar esse vinho aí com 6, 7, 8 anos. Ele suporta e vai até talvez começar a surgir algumas notas terciárias, como talvez um caramelo ou um café, quando esse vinho tiver aí seus 8, 9 anos de idade. Obviamente, não indico que você guarde por muito mais tempo do que isso. O produtor diz que você deve consumi-lo ainda jovem, com no máximo 5 anos. Mas eu creio que a estrutura que esse vinho oferece, você pode muito bem consumi-lo com 7, 8, 9 anos, sem problema algum. A minha formação é pelo WST, onde nós classificamos os vinhos da seguinte forma. O vinho pode ser regular, bom, muito bom e excelente. Eu classifico esse vinho como muito bom. Não é um vinho excelente, mas também não é um vinho somente bom. Ele está acima de bom. Então, vale a pena você experimentar esse vinho. Lembrando que deixei lá na descrição o link, caso você queira maiores detalhes sobre esse vinho, ou até mesmo também experimentar. Vamos então à harmonização. Há uma certa tradição de harmonizar o Malbec argentino com o churrasco, que lá na Argentina eles chamam de assados. Assim, faça essa experiência de casamento, de maridagem e harmonização deste Malbec com os cortes argentinos. Destaco dois cortes argentinos. Um é o bife de tira, que nada mais é que um corte da costela do boi, em que você tem aí um corte que é transversal aos ossos, de modo que é uma costela toda diferenciada, em razão dessa forma de cortar. Ela fica também muito bonita. Um outro corte também que eu recomendo é o bife de ancho, onde você tem lá um corte que é retirado do contra filé, do dianteiro do contra filé, e aí você tem uma carne deliciosa, que apresenta um lindo marmoreio, que é aquela gordurinha que fica no meio da carne. Se você quiser sair do churrasco, você também pode fazer a harmonização com outro prato tradicional da Argentina, que são as empanadas. Eu adoro as empanadas argentinas, porque diferente do Chile, lá na Argentina as empanadas são assadas. Amo! Outra dica valiosa, muitos me perguntam que vinho tomar com um bom hambúrguer, um hambúrguer gourmet, principalmente aquele que foi grelhado. Eu digo para você, não há nada melhor do que um Malbec como este. Malbec e hambúrguer gourmet combinam e são uma harmonia perfeita. E por fim, caso você prefira queijos, eu indico pelo menos dois queijos, o Golda e o Emmental. Prove, faça essa harmonização, se você quiser também, inove, e aí você vai descobrindo como o seu paladar funciona, e com o que esse vinho maravilhoso pode fazer a sua alegria. Então vamos ao preço deste Malbec Los Olivos da Azucard. Eu garanto para você, ele não é muito caro como alguns estão imaginando, e nem tão barato como poucos estão pensando. Vou dizer para você, esse vinho é importado pela Grand Cru. A Grand Cru é a importadora exclusiva de muitos vinhos da Azucard para o Brasil, inclusive deste Los Olivos. A Grand Cru trabalha com dois preços, um é para o cliente normal, outro são para aqueles assinantes de confraria, isto é, aquele que tem a assinatura de um clube. Quem tem a assinatura de um clube, tem um desconto de 15%. No caso, eu sou o assinante de uma confraria, digo para você, para mim está sendo uma ótima experiência. Nunca pensei que, depois de muitos anos, voltaria a assinar uma confraria, e a confraria Grand Cru tem atendido as minhas expectativas. Quiser saber mais sobre o assunto, até gravei um vídeo, o link está aqui em cima. Dizendo então o preço, como eu sou assinante, eu tenho 15%. O preço normal deste Malbec é R$168,00. Com o desconto de assinante, 15%, ele cai para R$143,00. Mas, ele sempre entra em promoção. As promoções são temporárias. E, eu comprei numa promoção, que consultei o site, ela está valendo ainda hoje, não sei por quanto tempo vai continuar. Quatro garrafas, você tem 50% de desconto. Tem os 50, e mais os 15, por ser assinante de confraria. Então, essa garrafa saiu para mim R$72,00. Eu acho que é um bom preço para um vinho com a qualidade da Azucard, que foi três vezes campeã do mundo, como a melhor vinícola. Assim, se você quiser ter essa experiência com esse Malbec, vou deixar o link para você, da plataforma da Grand Cru, tanto para compra de um individual, como para compra de quatro, caso ainda esteja valendo a promoção, onde o vinho você tem um preço excelente. querendo aproveitar o desconto de 15% dos assinantes, o que eu indico a você, é que você primeiro faça a assinatura, e depois você compre o seu vinho, para ter esse desconto de 15%. Tem uma pergunta especial para você, que ficou assistindo o vídeo até este ponto. Você tem algum tema sobre vinho, que você gostaria que eu gravasse o vídeo? Deixe nos comentários. Sendo um tema que eu ainda não gravei, sendo um tema interessante, eu gravo o vídeo especialmente para você, e ainda menciono o seu nome. Meu amigo, convido você a inscrever-se no canal, não paga nada. E qual é a vantagem? A grande vantagem é que, inscrevendo-se no canal, e ativando o sininho, você recebe a notificação, a cada semana, quando eu publicar um novo vídeo. E digo mais ainda, compartilhe, comente, envie o link para os seus amigos. Assim você vai levar até eles, um pouco mais do conhecimento, sobre esse fantástico mundo do vinho. Meu amigo, saúde para você, muito obrigado pela companhia, e até o próximo vídeo. E aí E aí Obrigado.